Música Há mais de 5 anos postando as maiores zoeiras e verdades sobre a cidade de Uberlândia. A página no Facebook Realidade Uberlandense, com quase 200 mil inscritos, já se tornou um portal de notícias e hoje o seu criador está aqui com a gente, não é a Galinha Pintadinha. Biazi, como é que você está, Rocha? Está tranquilo, bom demais? Joia! E nós temos ele, eterno paga lanche, Barãozeta! Oi! Cheguei! Tu está bem, Barãozinho? Bom, agora melhor, né? Chegou na hora, o Barão é desse que chega 3 horas antes da gravação. Eu crio expectativa, não é atraso. Não atraso, ele crio expectativa. Tem que passar o doce, não pode entregar o ouro, cheguei. Não, tem que criar, vai criando, vai criando a expectativa. Nós trouxemos aqui hoje, Robson, você tem postado assim, o site, a sua página no Facebook virou uma referência de Uberlândia, né, cara? Foi, foi. Foi criado em fevereiro de 2012 e eu não esperava que criasse essa repercussão toda, né? Foi uma novidade, né? No primeiro dia deu 3 mil curtidas e nos próximos 7 foi para 10. Hoje em dia o logaritmo do Facebook é bem restrito, então é difícil chegar nessas curtidas hoje numa página recente. Que show de bola. Ele usou a galinha pintadinha, você não usava nada na sua época de scriptista. Eu já sou ridículo o suficiente. Não precisa de uma galinha. O pessoal fica e tira a massa, mas não tem jeito. Não, porque o Robson tentou mudar, tirar a galinha e o pessoal não deixou, né? Foi, foi. Eu tentei tirar a galinha, mas parece que já ficou tão fixo lá que se eu tiro a galinha o pessoal grila. E briga, briga pra caramba. Então, ó, hoje o Robson separou algumas das notícias que mais deram acesso no Realidade Goiirlandense. Olha só. Temos aqui o 126. Estamos precisando de mais linha, viu? Tá parecendo meio a Índia, assim. É uma coisa de Índia. E tá rolando isso ainda, né, gente? Tá rolando, assim, as rotações. Você vê a briga, né? Cada um, cada espaço ali é ouro, né? E diz que puxa o ar-condicionado, mas não... Não funciona. O pessoal não tá sentindo muito vento ali de fora, né? Não. É o transporte coletivo sustentável e consciente. Acho que tá levando esse conceito do coletivo muito a sério, tu acha? Ah, pra que você vai ter o carro, sabe? Justamente. Já vamos aqui, né? E pronto, acabou. Aqui, ó, tá esperando o buraco ficar desse tamanho pra participar do concurso? Você chegou a criar um concurso do Buraco Mais Bonito Brasileiro? Nós fizemos dois concursos, né? Que foi o esconderijo perfeito, que foi do Mato Alto, né? Nos terrenos marquinhos. O buraco perfeito é bom. E o buraco mais bonito de Uberlândia. Então, foi várias fotos que nós recebemos. Foi um buraco lá no Moarama que o pessoal lá colocou uma mesa do bar lá na rua. Passou o mês da prefeitura tampou, mas esse buraco hoje ele tá lá novamente. Ele voltou. Ele é de estimação, né? Ele é de estimação. Todo mundo quer, né? Mas aí, no caso aí, não é um buraco na rua. É a rua no buraco, né? É a rua no buraco. É, é. Aqui nós temos. O Berlândia inaugura a pista de motocross em obra parada na BR-365. Então, já que tava inutilizada, né? Essa obra aí, a gente resolveu fazer uma pista de motocross lá, que foi bem aceita, viu? O pessoal tá usufruindo bastante lá. Red Bull patrocinando. Patrocinando o povo só. Essa aqui é uma que ainda está em construção até hoje ou não? Voltou agora, no mês passado agora. Mas vamos ver, né? Se vai terminar. Eu expresso, né? Quem anda nele sabe a velocidade que ele chega, então é... Eu acho que os motores de ônibus, Fernando, eles encontram você antes do cara tapa e saem por aí. Porque, eu vou dizer, se eu tava tranquilo, saindo de casa cedo, tomar um café da manhã gostoso, o cara passa lotado, neurótico, dando luz alta. É, desse jeito, ele é louco, né? Ele tá virado no baixo, ele tá virado no... Ele tá louco, cara, ele tá no giraia. Não, o cara desse não vê, né? Ele só para onde? Só para no terminal, terminal e terminal. Terminal e semáforo, né? O resto? O final. Eles têm prioridade. Têm prioridade, é igual idoso. Justamente. Os expressos têm prioridade. Na hora de subir a Nicomédias, com carro 1.0, ninguém é ateu. Esse aí reza tudo, viu? Não, mas também, choveu na Rondão também, o ateísmo ele vai embora. Vai. É, né? Justamente. O pessoal começa, sabe? Qual o seu Deus? Se apega nele. Agora ele é Cegismundo, né? Também tá lá? Também, agora tá pior que na Rondô. Quatro dedos de água lá? Tá, tá difícil. Mais inútil do que buzina em avião. Esse aí é o famoso elefante branco de Berlândia, né? Ninguém usa, né? Não usa por causa do elevador, não é acessível, né? Não cabe um cadeirante lá dentro. Então não tem como eles tirarem o semáforo lá embaixo, porque não tem como o cadeirante subir. Então tem que ficar os dois funcionando esse dia. Então fizeram uma obra desse tamanho, sem o elevador, que cabe um cadeirante. Exatamente. Numa época que todo mundo só fala de acessibilidade. Eu não sabia dia mesmo. Que interessante isso aí. Eu já sabia que era ruim, mas tem um... Não, tá uma gravante. Alguém não pensou nessa história, né? É, fica na troca de... Alguém faltou na facul nesse dia da prova. Como é que você faz? Você tira o pessoal e te manda a foto tudo pronto, ou você monta as artes? Você monta os... Eu recebo as fotos secas e eu pego e fiz um curso de Photoshop online, vamos dizer assim, quando eu tinha 13 anos de idade, né? E faço essas montagens porcas aí, vamos dizer assim, né? Mas a ideia é não ser muito rebuscada, né? Olha essa. Sardino Bernandense. Você é... Agora com muito mais estudantes. Isso aí é ranking de menos aqui, em primeiro lugar. Isso é da época do passe redondo, Fernando. Do passe azul, que quebrava pra cacete. Azul e maluco. Quebrava e não valia mais. Depois mudou pro bronze, que inclusive eu acho que vai ter a ver... Eu sou mais velho que você, que o meu era do passe de papel, que a gente recebia um papel impresso desse tamanho. Que colava. Não, a gente saia, a gente destacava, tinha que destacar um por um. Aí se aquilo molhasse, foi saco. Esse aqui é... Esse aqui você se identifica, Barbarão Zeta? Ó, o último berlandense que usou seta. Olha só. Eu já... Sabe, se ninguém usa, não uso também mais não. Você já desistiu também. Já, já, você sabe. Já rolou um fora. Não, já era. Eu já meto a mão pra fora, já... E você? E você, você dá setas ou só pra rosca? Às vezes eu dou a seta, mas... Às vezes. Depende, depende. O berlandense ele é complicado. Se você tá assistindo esse vídeo, tá fora de Uberlândia, aqui na cidade é pancada. Vem pra cá. Vem fazer um turismo aqui. Se você quiser entrar na rua pra fazer a conversão, a gente não deixa. A gente segura a onda, a gente não deixa você entrar. É uma loucura. Esse assunto é bravo. Eu tenho tanta multa, cara, que sabe? Eu não consigo julgar esse Neandertal, sabe? Mas você paga? Não, esse já é um outro... Já é um outro? Já é um outro patamar. Pode? Onde? Isso aqui é Rondon? É Rondon. Foi. Isso aí foi na mudança de gestão aí de 2012 aí, né? Agora não tá acontecendo isso igual acontecia, né? Com frequência antigamente. É. Tá melhor agora. É, agora a água tá branca. Agora tá... Tem a questão do lixo também, que o pessoal é muito educado também, né? Tem isso aí. E é saco de McDonald's. Eu vou tomar um tacacá, hein? Você não conhece essa? Que... É da Joel, mano. Você se enterrou, hein? Tu tem que... Você que tá aí já conhece o Pai Face, já fizemos quatro. Quatro número da sorte. Tu vai... Tudo de quatro é mais gostoso, dizem. Coloca aqui o queixinho. Segura a onda, hein? Um... Dois... Dois... Três... Ah, quase não sujou nada, ó. Quase não sujou nada, Brasil. Quase não sujou nada. Tinha um cheiro de voz isso aqui. Tá bacana. Beleza, pode tirar. Agora, chapuleta aí, Robson. Cada um tem a quantidade que merece. Dois... Ele, ele e todo mundo do Panarroda tem lá uma brincadeira que são umas 24 perguntas com os seus convidados. Eu não vou fazer as 24, mas vou ter que te fazer 12. Ah, que bom, porque pela primeira vez eu falei, deve ser meio chato quando eu chego pra pessoa falando, eu tenho 24 perguntas. Não, mas eu sempre falo assim, olha, são perguntas rápidas. Mas é, ah, isso ou aquilo, não sei o que, porque 24, eu criei esse quadro por causa do trocadilho com o número 24, mas eu adoraria que o número gay não fosse 24, fosse tipo 8, que seria um quadro mais fácil da pessoa topar fazer. A Gretchen topou fazer 26, foi péssimo. 26 não, 16. 16. A Inês fez 30, ela fez mais. Então agora é o nosso desafio 12, perguntas para o Pedro. Meu Deus. Vocês que sempre fazem, deve ser horrível, né? Deve, agora eu tô tenso, porque eu não sei as perguntas, normalmente as pessoas também não sabem, eu tô me sentindo um pouco mal de ter feito isso com as pessoas. Eu vou pegar leve. Não, vamos lá, vamos lá. Não, eu mereço, imagina, já fiz 24 perguntas com tanta gente. Vamos pegar leve, ó, por exemplo, Réveillon, Copacabana e Ipanema. Ah, Réveillon, Copacabana, mas no resto do ano Ipanema. Internet ou televisão? Internet, com certeza internet. Caneta ou teclado? Caneta. Eu não tenho, mas na época que eu usava, eu tinha menos, como chama aquela doença do... Tendinite? Tendinite. Se eu vejo um palhaço, eu? Eu não sei, acho que depende do palhaço, assim, que tem aqueles palhaços de filme de terror, mas se eu ver o Bozo, talvez eu goste, porque era um dos meus ídulos de infância. Tecpix ou iogurteira top term? Iogurteira top term, não é um merchan isso, mas eu já provei, é gostoso. Minha mãe comprou iogurteira. Mentira, a única pessoa no Brasil que comprou esse iogurte. Mas sabe o que eles vendem um pozinho? É só aquele pozinho que você faz iogurte top term. Aí você fica escravo tendo que comprar o pozinho deles, aí é que eles ganham dinheiro. Boa. Você se sente com mais energia, disposição, nossa pele fica mais bonita, mais firme. Você prefere seguir de volta, dar likes ou mandar nudes? Seguir de volta, mandar nudes. Na época que eu podia mandar nudes era melhor, mas hoje me dá um pouco de medo. Já que elas não têm nudes, Justin Bieber ou Orlando Bloom? Ah, depende, o conjunto da obra ou só a ferramenta? Use a sua imaginação. O conjunto da obra, Justin Bieber, mas só ali aquela parte, acho que Orlando Bloom. Flog ou Orkut? Orkut, Orkut era maravilhoso. Não sei por que vocês desistiram do Orkut, gente. Tinha aquela comunidade incrível. Não sei por que vocês desistiram do Orkut.